Muito bem, a gente está de volta aqui no programa em foco, sempre ao meio dia, trazendo um novo assunto para você, conhecimento, entretenimento, sempre aquilo que vai ser de bom no seu dia a dia, ao meio dia, quando os ponteiros se encontram, a gente está junto nessa sintonia. Lembrando a você que acompanha o nosso programa pela TV a cabo, seja a net ou TV multimídia, que pode também nos acompanhar pela plataforma digital, pelo redepremiotv.com.br. Todos os dias com muita variedade de informação, fazendo parte da sua vida. E não é só de coisa séria que o nosso programa sustenta, hoje a gente está falando aqui com palhaço profissional. Eu estou falando do Romário Faustino, palhaço delícia. E você vai me contar agora que história é essa de delícia, quem foi te dançar o cunha? Rapaz, agora você vai me botar, meu irmão, fio, me lasquei, agora tem que ser o seu palco, pessoal. Então, foi assim, tipo, porque na realidade o palhaço, o nome tem que ser engraçado já em si. E como quando foi, eu comecei, eu era feio, feio, era feio mesmo, viu? Eu era tão feio, mas tão feio, quando foi para eu nascer, minha mãe nem me deu luz. Deu logo, foi o curto-circuito. Pense no choque grande que a velha teve quando eu nasci, rapaz. Rapaz, e a peste do doutor falou que o importante era ter saúde. Aí eu pergunto para vocês de casa, o importante é ter saúde, pessoal? Rapaz, é não, pessoal. Foi o que falou para você que saúde compensa feiura. Ser feio não presta não, ser feio é ruim. Ser feio é tão ruim, mas tem um ruim que ser, quem é feio sabe, não é apresentador. É verdade, obrigado, cara. Não, mas eu estou te chamando de feio não, rapaz, que você é lindo, viu? Obrigado, obrigado. Assim, depois a gente pode conversar depois da... Depois você pega aquele cinquentinha lá. Seu casado, estou brincando. Rapaz, mas então, surgiu assim, que tipo, o nome tem que ser engraçado, né? Eu tinha assim, rapaz, eu tenho que bolar uma coisa engraçada. Já que eu sou feio, rapaz, eu era malto também, cabeção bem grande, pareceu no pirulito. Aí eu tinha assim, rapaz, sou feio, cabeção. Rapaz, vai ser palhaço delícia. Pronto, vai ser palhaço delícia. Aí eu, assim, engraçado, porque eu não tenho nada de delícia, sou feio. Vou chegar, o pessoal já vai dar risada. A minha entrada já era assim. E agora, com vocês, ele, o cara que é mais lindo do que Reinaldo Janikini, mais gostoso do que Silvestre Stallone. Ele, palhaço delícia. Aí na hora que eu chegava lá, olhava pra todo mundo. Pessoal, cabeção, parecendo um mago aí. O pessoal já ia brincando com a galera, brincando lá. E começava bem, começava bem, né? Começava bem, o pessoal dando risada lá. E eu, lógico assim, não, o cara foi feio desse. Cadê a delícia? Aí, quando eu trabalho no trem, aí o pessoal, assim, pessoal, sou o palhaço delícia. Aí o pessoal, cadê a delícia? Eu já se deixei em casa, é a manteiga, tá na geladeira. Aí o pessoal já ri só pelo nome, entendeu? Muita pessoa aí já vem daí, porque o humorista, o palhaço, ele tem que ter um nome engraçado. Tipo, na hora que falar, já identificar, o pessoal já dá risada. E é isso aí, vamos que vamos. E vamos que vamos. É o seguinte, o Romário, além de ser palhaço, ele também é repentista. Pra você que perdeu o primeiro bloco do nosso programa, ele já começou o programa fazendo uma rima, um repente, que chega de repente e aí cativa a gente, né? Não tem jeito. Agora, ele falou também, bem no comecinho do programa, do repente que ele fez recentemente, do caso que aconteceu do Neymar, com a modelo Nájula, tudo aquilo que a gente falou já aqui na TV. E a gente vai assistir agora, não só no primeiro bloco como ele fez aqui ao Vivi Acones, mas também quando ele esteve na condução. Então, vamos ver um pedacinho e já comenta pra gente como é que foi esse dia. Vamos lá. Vamos ver. É tanta gente interesseira que não dá pra acreditar. Agora é bola pra frente, agora é força Neymar. Uma moça disse assim, agora vou mudar bem. Vou conquistar o Neymar, que dinheiro ele tem. E além de jogar muita bola, é o gatinho também. Porque isso me convém, o plano já vou volar. Falou que o meu filho é um grande, quando Neymar peço presente a ele, ele não vai negar. Depois de conquistar na conta, passou o rompo, passou o serviço completo pra ele, passou o conto. Mas ela não sabia que Neymar é o rei do conto. Ela falou que vale pro pato, nasce, tá sacanagem. Neymar diga, venha pra cá, que eu pacto a passagem. Venha de peça, nem precisa de bagagem. O Neymar caiu na tela, que fingia ser gentil. Ele mora em Paris, na cidade de Notamil. Mas ele mandou buscar o Mami Teste no Brasil. Ela foi na delegacia, disse, agora eu contarei. E o Neymar me pegou com força, não foi assim que imaginei. Perguntaram se foi ruim, e ela disse, eu adorei. A minha sogra não pede, que me chamou de vagabundo. Vou guardar o meu pandeiro, que os guardas estão lá no... Ô Romário, mas pra você fazer um repente desse aí, você tem que ter uma memória muito boa, hein, meu? Com certeza. Pra lembrar todos os versos, né? É verdade, tem que treinar muito, entendeu? Também tem o trabalho que a gente escreve e a gente decora, como tem o improvisado, entendeu? Tipo, eu ainda tô nessa fase de aprender o improvisado, que é muito difícil. Porque o repente é assim, ó, quando a gente tá estudando, o repente é tão bom, tão profundo, que você entra ali no repente, você não quer mais estudo, você não tá querendo aprender. Você já entra ali, você fica olhando, você fica assim, ó. Aí você acaba não ir na lei, entendeu? Porque, tipo, por isso que não é fácil a área de repentista. Ah, o pessoal acha que o humor é fácil, né? É, não é fácil não, tem que estudar. É, não é fácil não, tem que estudar. Igual eu tava cantando dentro do trem, e a moça dizia assim, rapaz, por que que tu não vai trabalhar? Ela dizia assim, rapaz, eu tô procurando emprego, é porque o emprego não me acha. Assim, tu não tem força não, ela dizia, força eu tenho, só tem vontade de fazer, é força. Mas eu tava lá em casa, me deu vontade de eu trabalhar, mas eu me sentei, esperei a vontade de passar, porque essas coisas passam logo. Mas, então, tipo assim, eu falei assim, não, porque eu tô aqui, porque eu estudei, porque você tem que estudar a fisionomia da galera, quando eles estão gostando, quando não, é tipo um estudo, entendeu? Você contar uma piada, ver que você tá agradando, às vezes ver que você não tá agradando, entendeu? Porque no trem é assim, você não tem aquele pessoal cativo, que às vezes você vai num teatro, tá cheio de gente lá, você vai pra dar risada, você não vai pra fazer, o cara fala assim, oi, pessoal, entendeu? Agora já no trem é diferente, você chegar e arrancar a risada daquela galera que tá estressado, sai do trabalho, estressado, cansado, muita gente chega... O caba tem que ser bom. O caba tem que ser bom. E tipo, no meu canal, no YouTube, já, graças a Deus, já tenho 117 mil inscritos. Rapaz, tudo que gosta, o que não presta. Pois é, então, tipo assim, não é fácil você chegar, cativar aquela galera, pra ela dar uma risada, é difícil, mas muita gente, chegando em mim, diz assim, cara, velho, eu tava cansado pra caralho, só você pra alegrar meu dia. Neste instante, acabei de brigar com meu chefe, não sei o quê, tava estressado, você chegou, melhorou meu dia, aí muita gente diz assim, vai assustar o cão, vai usar o meu canto. Mas é muito raro uma pessoa não gostar, entendeu? E reclamar. Mas você é realizado com o que você tá fazendo, né? É isso que você quer fazer mesmo. É isso mesmo. Isso é muito gratificante, porque as pessoas acham que a vida é só dinheiro, né? É verdade. Você vai ser bem sucedido quando você ganhar isso, quando você tiver aquilo. Olha só, alegria do palhaço delícia em trazer felicidade pras pessoas. É verdade, porque, tipo assim, muita gente já julga, dizendo assim, não, o cara já vem pedir dinheiro, não sei o quê, mas não é, às vezes, a gente tá ali, a gente quer mais um sorriso do que dinheiro, entendeu? Porque, automaticamente, se você faz a pessoa sorrir, o dinheiro vem na consequência, o pessoal ajuda, entendeu? Muitas vezes, quando eu tô devendo alguma coisa, entendeu? Aí, se eu for ficar focado no dinheiro, eu esqueço de alegrar o pessoal, aí eu não ganho nada, entendeu? Aí já foi, mas já era, aí foi buraco. É muito importante essa concentração, esse foco, né? A concentração, o foco, fazer a pessoa dar risada, não gostar. Você, tipo o palhaço, você tem que fazer careta, se xingar e pular e cair no chão, porque você tem que fazer o seu máximo pra galera gostar e dar aquela risada, entendeu? E é muito bom quando você recebe um aplauso, um sorriso, às vezes a pessoa diz assim, não, eu não tenho hoje, mas sei o quê, eu posso te ajudar amanhã, depois, quando você passar de novo. Aí é muito bom que você viu que o pessoal gostou do seu trabalho, aí não te ajuda porque realmente não tem mesmo, entendeu? Porque é a crise, né? Tá complicado ganhar dinheiro aí, rapaz, mas nosso presidente aí, o Bolsonaro aí, tá lascando com nós, a gente não quer que não raposente não. É o seguinte, é o seguinte, o Romário, ele tem mais um trabalho, a gente mostrou o trabalho dele sozinho na condução, no entanto, quando ele começou, ele tinha um parceiro. É verdade. Aí eles tiveram um caso de amor, depois se separaram, brigou, arrumou outro cara lá, mas faz parte da vida. A gente vai mostrar um trechinho de como era no começo, e a gente já volta para trazer o contrato do Romário, vamos ver. É verdade. Mais uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos cantar, se você não conhece nós dois ainda, nós somos a dupla mais famosa dos clientes da CPT. Qual é o nome da dupla? Tadeu e Tadano. Eu sou Tadeu. Tadano, não veio hoje, eu tive que vir no lugar dele. Olha. Se hoje nós vamos cantar, se você gostar do nosso trabalho, já tinha um cerezinho da embolada de dois tipos diferentes. Um pior do que o outro, para quem gostar do que não presta. Se você leva um, é cinco reais, se leva dois, ele vai fazer um desconto. Qual é o desconto? Dá para fazer dez mil e o outro. E qual é a vantagem de levar os dois? Se um não toca, o outro toca. Olha. Se não quiser levar o CDD e achar que nós merece uma moeda. Dê uma moeda, pessoal. E achar que nós merece? Dê do mesmo jeito. Não, nós estamos lascados. Tá certo. Até mesmo porque esse dinheiro nem é meu e nem é seu. É uma campanha que nós andamos fazendo para as crianças, pobre, carente e abandonadas. De onde? Da minha casa e da sua. É isso mesmo. Está tudo no Nordeste e o dinheiro vai todinho para lá. Tá certo. Quem quiser filmar o show e tirar foto, fica à vontade que nós já vamos estar aqui hoje. Quem não quiser gravar e tirar foto. Está perdendo muita coisa, né? Está mesmo, não. A partir da manhã nós vamos estar fazendo um showzinho fora do Brasil. Aonde vem? Da em Capão Redondo. Capão Redondo aí de Brasil. Oxe, é. Eu pensei que já era fora. Ah, não é não. Só coisa boa, vai ser assim, ó. Todo dia, toda hora. Tudo mesmo, todo mundo. Assim continua a vida e o sofrer do Paulista. O Paulista de manhã levanta meio irritado, lava o rosto como dentro, toma o café apressado. Quando vai entrar no trem, já está tudo lotado. No meio do imprensado, às vezes fica assistindo. O assento reservado, já o cê tá sorrindo. Na hora que chega o idoso, ele faz que tá dormindo. E o dia é noite de março, o que eu não sabe o que é. Mas é internacional, é o dia da mulher. A mulher faz parte do homem, o homem dela também. Quando o João estão se amando, os corações se dão bem. E tem homem que não conhece o valor que a mulher tem. A mulher trabalha tanto, chega em casa cansada. A invalida é ignorante, diz que ela não faz nada. Mas um cabra desse merece umas cinquenta chifada. Quando eu cheguei em São Paulo, fiquei logo apaixonado. Arrumei uma loirinha, dei tanto beijo colado. Mas na hora, quem não me lasquei, era um viado. É o que, rapaz? Viado. Rapaz, tu não conheceu o bicho, não? Nunca vi um negócio da queijo. Rapaz, tu beijou na boca dele? Graças a Deus, eu não tenho preconceito, não. Por quê? Quando eu tinha treze anos de idade, meu pai me colocou pra fora de casa. E aí? Falou que não aceitava dois viados dentro de casa. O que foi que você fez? Eu saí e ele tá lá até hoje. Olha. Vamos mais duas. Vamos mais duas. Vai ser assim, filho do rico, tudo tá na melhor. Já o filho do pobre, sem nada tá na pior. Olha o filho do rico, quando senta pra almoçar. Tem lasanha com filé, piquinha com caviar. Um suquinho natural ou um copo de guaraná. Já o filho do pobre, não tem nada pra almoçar. Quando come alguma coisa. É farinha com jabá. Com mais quatro, tapando as costas, que é por perto, se tá lá. E o filho do rico, tudo tá na melhor. Já o filho do pobre, sem nada tá na pior. Olha o filho do rico, vai pra se manhar. Bota um short de banho, dá gosto de a mulher olhar. E dá mais de vinte mergulhos, nada do short molhar. O filho do pobre, soltou o banho de riacho. Veste aquele cuecão, que é aquele esculacho. Na hora que levanta a perna, o zó pula por baixo. Mas vale que é doido, meu amigo. Tá bom pra nós não cantar tudo. Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o quê? Eu gostando de cantar por cima. Rapaz, eu também tô. É que o pessoal tá gostando de ouvir. Rapaz, não sei não. Como é que nós faz pra saber? Vamos passar o cedrezinho da enrolada. Vamos passar o pano dele também. Se você não quiser levar o cedrezinho da gente por cinco reais, qualquer mais, se você der, a gente agradece. É isso mesmo. Não tenho vergonha de dar dez centavos, que nós também não tenho vergonha de receber. Tá certo. Até mesmo porque eu tava cantando um rapaz sozinha, cinquenta reais pra nós. Foi mesmo. Chorei emocionado, depois cheguei em casa, chorei. Mas por quê? A nota era falsa. Oi. Vamos dividir pra dentro, vai pra lá que eu vou pra cá. Tá certo. Quem não tiver dinheiro, eu conheço o morro. Como é que faz? Os caras feios dormem de mentira pra nós sair de pé. Rapaz, já tá procurando. Pessoal, e pra você que disser que não tem o dinheiro, só tem o dinheiro da passagem, pessoal, seja humilde, dá o dinheiro da passagem pra nós, volta pra casa aberta. É verdade. Tá aí, Romário, eu dei risada demais aqui. Você não sabe o quanto eu dei risada você que tá assistindo o nosso programa. Agora, você era um rapaz de preto ali, né? Isso, eu era um rapaz de preto. Aí, eu tava no começo ainda da minha carreira, eu tava aprendendo ainda, nem sabia nada, eu tava a era ainda. Cada resposta que o pessoal pode dar, você já tem uma resposta pra dar de novo. É verdade, tem que estar preparado. Dia do pagamento, quando é que recebe. Já tem que estar sabendo tudo, já pra ir lá só. Só tem o dinheiro da passagem, vai a pé pra cá. É verdade, tem que ser humilde. Deu o dinheiro da passagem pra mim, volto pra casa a pé que tá tudo certo. E quem quiser contratar o Palhaço Delícia, vai ligar onde? Fala que vai aparecer na tela aí. Verdade, o meu número é 11 977 180146. Também tem o canal no YouTube, que é o Palhaço Delícia. Pode escrever aí, Palhaço Delícia, que vai aparecer lá. Ó, já é Palhaço Delícia no YouTube, no Instagram, no Facebook. É tudo Palhaço Delícia pra não dar trabalho. Do pessoal achar. É muita delícia, viu? Pra não dar trabalho. Mas eu não sei aonde tá a delícia. Não sei aonde, mas tem algum lugar tem. Vou levar você lá em casa, tá na porta da geladeira e eu vou abrir pra você pra ver. Obrigado, irmão. Muito sucesso pra você, viu? Obrigado, sucesso pra você também aí. Que só alegria. E convida o pessoal pra assistir o seu canal também. É verdade, pessoal. Se inscreve aí no canal, Palhaço Delícia aí, viu? Se você gostar, se inscreve no canal. Se você não gostar, se inscreve do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Deixa o comentário, deixa aquele like lá pra fortalecer, tá bom? Aperta no sininho, não esquece de apertar no sininho, tá bom? Só alegria. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Valeu. Valeu, garoto. Tio corteito? Não. Só ia dizer assim, pessoal, assista bastante aí pra depois ele me chamar de novo. Boa noite. Muito bem. Bom, pra você que acompanhou o programa, muito obrigado. Eu tenho certeza que você se divertiu. Pra você que também não acompanhou, não perdeu nada. Mas assim a gente fica nessa sintonia também, de vez em quando. Uma palhaçada. É sempre bom. Continue com a programação da Rede Primo TV. Sempre feita com muito carinho pra você. Até amanhã. Tchau.